Experimentar novos restaurantes é sempre divertido e interessante, mas às vezes é um desafio. Com o aplicativo Visit, você pode visualizar facilmente o cartão do menu. Você também pode mudar para vegan ou vegetariana. Simplesmente digitalize o código QR do cartão do menu. Depois, você pode apenas apreciar a comida. Faça download do aplicativo gratuitamente na App Store ou no Google Play e deixa que os teus olhos decidam em vez da tua imaginação.